Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a receita de hoje é uma receita fácil de fazer e não pode faltar no Natal. É arroz à grega, gente, é uma receita maravilhosa, deliciosa e vocês podem comer com qualquer mistura, com pernil, com peru, com chester, com colombo, gente, com qualquer prato, além de ser rápido de fazer. Olha, eu vou usar meia cebola média, três dentes de alho grande, uma lata de ervilha, vocês podem usar ervilha fresca, uma lata de milho. Esse milho aqui, a ervilha, eu já escorri a água deles, tá? Aqui, gente, eu tô usando meio pimentão, ó, eu comprei um pimentão desse tamanho, ó, ele é verde e vermelho, tá? Então, eu estou usando metade, tô usando uma xícara de vagem, essa vagem aqui é a macarrão e uma cenoura, essa cenoura tá mais pra grande, porque foi uma só, tá? E aqui eu tenho duas xícaras, ó, de 300 ml de arroz, tá bom? Eu vou colocar meu óleo, três colheres de óleo, já está aquecido, vou colocar aqui minha cebola, pra ela murchar, gente. Não é dourar não, tá? É pra ela murchar. Vou colocar aqui a cebola, ó. Vamos deixar ela murchar, aí depois a gente coloca o nosso alho. Gente, ó, já tá no ponto de colocar o alho. Vamos colocar o nosso alho. Maria, por que que você não postou mais receita de Natal? Então, gente, é porque eu não estou muito boa, tá? Eu espero, se Deus quiser, o ano que vem eu posso gravar bastante vídeo pra vocês. É que eu já falei pra vocês, né, que eu estou ruim do meu braço, da minha coluna, então tô muito ruim, então não dá pra ficar gravando, tá? Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar com tudo, se Deus quiser. Olha, agora, ó, o nosso alho já está bem refogadinho, olha a nossa cebola. Vamos colocar a cenoura, porque a cenoura, ela é mais durinha. Vamos colocar a nossa cenoura e a vagem. Aí eu vou refogar elas e depois eu volto com o pimentão, tá? Ó, gente, agora eu vou colocar o nosso pimentão. Ó como fica. Ah, se vocês quiserem colocar o pimentão amarelo, vocês podem colocar, tá? Se quiser colocar só o vermelho, o meu estava vermelho e verde. Aí vocês também podem colocar. Vamos deixar refogar bem aqui, tá? Gente, vai passas aqui, eu esqueci as passas. Gente, quem cortou os legumes aqui foi minha filha, tá? Ela cortou pra me ajudar, ela cortou tudo, tá? Pra me ajudar. Ó, gente, já tá refogado tudo aqui. Agora vamos acrescentar o arroz. O arroz está lavado, tá? Já, já. Gente, ficou a água aqui do... Aqui, mas foi só um pouquinho, tá? Agora a gente vai refogar o arroz. Gente, vamos colocar já o nosso sal. Depois aí a gente vai colocar o milho. Ó, pra essa quantidade aqui, ó, de arroz, eu vou colocar essa quantidade de sal, tá? Uma colher de sobremesa rasa de sal, tá? Porque a cenoura não tem sal, a vagem não tem sal e eu estou usando bastante legumes, tá? Não vai ficar salgado. Eu estou usando também duas xícaras de arroz. As xícaras é de 300 ml, tá, gente? Vamos deixar fritar aqui, refogar bastante. E depois a gente vai colocar, antes de colocar a água, a gente coloca a passa, o milho e a ervilha. Ó, gente, vamos colocar o milho, o nosso milho. A nossa ervilha. Eu falei que vocês podem usar a ervilha fresca, a ervilha congelada e as nossas passa, tá? Ó, como já muda, gente. Quando eu trabalhava em casa de família, minha patroa mandava acrescentar também a azeitona, gente. Olha a cor, que cor bonita fica, né? Ficou linda. Tá vendo? Minha filha ama comer. Eu não vou colocar a azeitona porque ela não gosta de azeitona, gente. Agora eu vou colocar quatro xícaras pra essa quantidade de água. Essa quantidade de arroz, eu vou colocar, gente, quatro xícaras e meia de arroz, tá? De água. Ai! Nossa, gente, desculpa aí, tá? É que a pessoa tá... Eu ainda sinto muita dor, tá, gente? Então eu fico ansiosa, eu fico tensa, tá? Vou colocar, coloquei quatro xícaras e meia de água, tá, ó. Tá vendo, ó, como fica? É assim, vai ficar assim, ó, nosso arroz. Agora, ó, como é bom colocar a água fervendo, por quê? Porque ajuda no processo de cozinhar rápido, tá? Agora aí eu vou tampar, olha. Como a minha tampa tem esse buraquinho aqui pra sair o ar, então não vai subir, tá, gente? Só de vocês, se não tiver o buraquinho aqui, ó, aí não tiver esse suspiro, aí vocês deixam assim, ó, semi fechar, semi aberta, tá? Aí, quando tiver no ponto, vou deixar até secar a água aqui, mais ou menos 15 minutos no fogo baixo, tá? Quando começar a ferver, vocês marcam 15 minutos, tá? No fogo baixo, aí eu volto. Ó, gente, depois de 15 minutos, eu desliguei, aí coloquei o garfo, vi que tava seco, aí eu deixei mais 10 minutinhos, tá? Olha como ficou, ó. Mas não no fogo. Não no, é, minha filha lembrou, e eu desliguei o fogo e deixei 10 minutinhos, olha como ficou, aí soltinho. Gente, eu falei 15 minutos, mas é que depende também da marca do arroz de vocês, tá? A marca que eu estou usando aqui desse arroz é o máximo, tá? O máximo dá o urbano, por isso que foi 15 minutos com a água quente, a água já fervendo, tá? Olha como fica o nosso arroz, tá? Olha, gente, fica muito bonito, além de saboroso. Ah, e vocês corrigem também a quantidade de sal, por quê? Porque o sal é a gosto. Pra mim, aquela quantidade de sal foi o suficiente, tá? Pra mim, aqui, pra nossa família, tá ótima a quantidade de sal, tá? Eu vou agora passar pra travessa, pra vocês verem. Gente, olha como ficou, olha o nosso arroz, olha, eu coloquei cheiro verde, tá? Gente, essa quantidade de arroz aqui ficou ainda na panela. Dá pra umas 8 pessoas comer de 8 a 10, tá? Dá pra comer o suficiente, tá? Gente, eu espero que vocês gostem da receita, tá? Meu, muito obrigada a todos vocês, um Feliz Natal, tá? Pra vocês, com muita saúde e muita paz, tá bom? Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!